Traz indignação a atitude dessa juíza de Coruatá que prendeu arbitrariamente um pastor da nossa igreja, Assembleia de Deus, porque estava realizando um culto. A juíza fere aquilo que está preconizado na Constituição Federal. A juíza fere aquilo que está preconizado dos atos da magistratura brasileira, do Conselho Nacional de Justiça. O pastor estava exercendo a sua função enquanto homem de Deus, enquanto um pastor no evangelismo. O nosso país tem a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. A lei 9.459 é clara. Quem atrapalha uma manifestação religiosa é passível de prisão. E a juíza atrapalhou. Nenhum cidadão está acima da lei. É por isso que eu pedi no CNJ a abertura de um processo disciplinar para o afastamento dessa juíza. Nós não podemos aceitar uma atitude dessa natureza. E eu como senadora do meu país, senadora da minha igreja, Assembleia de Deus, eu não vou aceitar uma situação dessa. O pedido foi encaminhado. A juíza precisa respeitar a igreja evangélica, Assembleia de Deus no Brasil e todas as igrejas cristãs do nosso país. A igreja evangélica vai continuar firme, forte, imbatível na defesa do evangelho e em levar as boas novas do evangelho aonde ela estiver. E não é nenhum juiz, e não é ninguém que vai calar esse nosso direito.